Neste vídeo, nós queremos encontrar a derivada de x² vezes 100x, tudo ao cubo. Queremos encontrar a derivada aqui desta função. Eu vejo pelo menos duas formas de fazer isto. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Vejam se conseguem encontrar uma destas formas. Então, uma das formas é nós aplicarmos diretamente a regra da derivada da função composta. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui regra da composta. Só para sabermos que aplicámos aqui a regra da composta. Então, se nós temos aqui, e reparem, nós temos aqui qualquer coisa ao cubo, então nós vamos aplicar aqui a regra da composta. E a regra vai ser que vamos derivar este qualquer coisa ao cubo, como se este qualquer coisa fosse uma variável simples, ou seja, fosse, não sei, um u, e vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de u ao cubo e derivado em ordem a u. Ou seja, vai ficar 3 vezes esta coisa, elevado a quantos? Elevado a 3 menos 1, ou seja, 2. Vai ficar 3 vezes esta coisa, elevado a 2. Portanto, esta é a primeira parte da regra da derivada da função composta. Então, e agora vai ficar multiplicado pela derivada desta coisa. Ou seja, aqui vamos colocar esta mesma coisa, mas com uma derivada. E esta coisa é o x ao quadrado vezes seno de x. Então, podemos colocar aqui x ao quadrado vezes seno de x, e aqui x ao quadrado vezes seno de x. Então, quanto é que isto vai dar? Bem, aqui esta parte, esta parte já não há grande coisa a fazer em termos derivadas. Ou seja, quando muito, podemos simplificar aqui esta parte. E isto vai dar, reparem-se, simplificarmos, fica 3. E agora vai ficar x ao quadrado ao quadrado, ou seja, x à quarta, vezes seno quadrado de x. E esta é esta primeira parte. E agora, na segunda parte, temos mais uma derivada para fazer. E desta vez, podemos aplicar a regra da derivada do produto. Vamos colocar aqui, regra do produto. E então vai dar o quê? Reparem, a derivada do produto de duas funções vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, nós vamos colocar isto aqui entre parênteses. Vai ser a derivada da primeira função, que é x ao quadrado. E a derivada, este expoente aqui, vem cá para baixo e fica 2 menos 1 no expoente. Ou seja, fica 2 vezes x. E depois, multiplicado por seno de x, mais x ao quadrado, esta primeira função, vezes a derivada da segunda. A derivada de seno de x é cosseno de x. E já está. E agora, se quisermos, podemos aplicar aqui a propriedade distributiva e simplificar um pouco esta expressão. Reparem, podemos multiplicar este por esta parte e este também por esta parte. E isto vai dar quantos? Reparem, este todo multiplicado por este, fica este 3 multiplicado por este 2, que vai dar um 6. Depois fica aqui x à quarta multiplicado por x, que vai dar x à quinta. E depois aqui, um seno quadrado multiplicado por um seno. Vai ficar um seno ao cubo de x. Isto deste primeiro produto. Depois temos o segundo produto. Esta parte vezes esta parte. Então, vai dar 3. Agora, x à quarta vezes x ao quadrado vai dar x à sexta. Somamos aqui estes poentes. x à sexta. E, finalmente, aparece um seno ao quadrado multiplicado por um cosseno. Seno ao quadrado de x multiplicado por cosseno de x. E já está. Esta é uma das formas de resolver o problema, de calcular a derivada aqui desta expressão. Primeiro, utilizámos a regra da derivada da função composta para obter toda esta expressão. E depois aplicámos aqui a regra da derivada do produto de funções para obter esta expressão aqui. E depois foi só simplificar. Esta é uma das formas de resolver o problema. Mas há outra forma. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem encontrar outra forma de fazer isto. Muito bem. Então, o que é que podemos fazer? Reparem no seguinte. Vamos passar aqui para a frente. Reparem. x ao quadrado vezes seno de x ao cubo é a mesma coisa que x ao quadrado ao cubo vezes seno de x ao cubo. É exatamente a mesma propriedade que nós utilizámos aqui para simplificar esta expressão. Então, vai ficar. Vai ficar aqui x à sexta. x à sexta. Este x ao quadrado ao cubo vezes seno de x. Este fica ao cubo. E agora aplicamos a derivada. Reparem que o que fizemos foi, no fundo, transformar algebricamente aqui a expressão que estava debaixo deste sinal de derivada e transformar esta expressão numa outra. Mas se estas duas expressões são iguais, então a derivada desta expressão aqui também vai ser igual à derivada desta. Então, e o que é que podemos fazer agora? Bem, agora podemos fazer a regra da derivada do produto diretamente. Porque reparem no seguinte. Agora, fazemos aqui a regra do produto. Reparem, temos aqui o produto das funções x à sexta vezes seno ao cubo de x. Então, nós podemos dizer que isto aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual à derivada de x à sexta, que vai ficar 6x à quinta, e isto multiplicado por seno ao cubo de x. Portanto, é a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais x à sexta, a primeira função, vezes a derivada da segunda função. E a derivada da segunda função vamos deixar para calcular no próximo passo. Portanto, agora queremos calcular a derivada de seno ao cubo de x. Então, isto agora vai ficar igual, vamos colocar aqui um traço a separar estes dois cálculos. Então, isto vai ficar igual a 6x à quinta, seno ao cubo de x, esta primeira parte ficou exatamente igual, mais x à sexta, e agora temos de derivar esta expressão. Mas reparem que esta expressão aqui pode ser derivada pela regra da composta. Reparem que temos um seno ao cubo de x. Então, a ideia é, se temos qualquer coisa ao cubo, nós começamos por derivar como se fosse simplesmente a variável simples elevada ao cubo. Ou seja, fica 3 vezes algo que está no lugar da variável elevado a quantos? Elevado a 3 menos 1, elevado a 2. E isto que está ali é um seno de x. E, finalmente, temos de multiplicar pela derivada do que está debaixo dos poentes, ou seja, a derivada do seno de x, que é cosseno de x. E já está. Aqui temos a nossa derivada. É uma forma diferente de obter o mesmo resultado. E reparem que dá exatamente a mesma coisa. Reparem que aqui temos 6x à quinta vezes seno ao cubo de x. Reparem que é exatamente o mesmo que está aqui. Por outro lado, aqui temos 3x à sexta, seno ao quadrado, cosseno de x. Reparem, aqui temos 3 vezes x à sexta, vezes seno ao quadrado, vezes cosseno de x. Deu exatamente a mesma coisa. E isto é que é bom na matemática. Na matemática, nós podemos resolver o mesmo problema de formas diferentes. Bom, e à partida, vai dar exatamente o mesmo resultado. Aqui temos duas formas de chegar à derivada desta expressão. Na primeira, aplicamos a regra da derivada da função composta, e depois aplicamos a regra do produto mais tarde. Da segunda forma, primeiro aplicamos a regra do produto, e mais tarde, aplicamos a regra da derivada da composta. E vamos ter exatamente o mesmo. Reparem que, em algumas situações, vai ser claro qual é que é o caminho a seguir. Porque, não sei, há algum caminho que seja mais natural. Muitas vezes, certos caminhos têm contas mais fáceis, têm menos passos, digamos. E isso é bom, porque quanto menos passos nós dermos, à partida, minimizamos a probabilidade de nos enganarmos. Embora que aqui, neste caso, era essencialmente a mesma coisa. Este cálculo não é assim tão diferente deste. Espero que tenham gostado deste exemplo.